Em termos de utilização, o que está acontecendo a nível de consumo de cloud aumenta significativamente. São vários exemplos de serviços da cloud que hoje em dia são utilizados de uma forma indiscriminada por todos nós, justamente porque nós queremos levar os nossos conteúdos para todo o lado. Tudo isso foi-se traduz-se num tsunami de dados e por isso é que o que nós estamos a verificar no mundo inteiro, no setor das telecomunicações, é que o tráfego que está a aumentar é um tráfego de dados, é binário. Como é binário e ocupa pouco espaço, então porquê está crescendo tanto? É porque há muito, é porque há cada vez mais e é cada vez mais vídeo. Já não são só simples mensagens, são imagens e cada vez mais em HD. Quem sabe-se no futuro 3D e tudo isso tem um grande consumo naturalmente de largura de banda. Essas são estimativas da Cisco, provavelmente se estiverem erradas é porque elas estão conservadoras, não é porque elas estão otimistas, porque o tempo mostrou que sempre que nós fazemos previsões na tecnologia normalmente nos enganamos. Yogi Berra dizia que o futuro é difícil de prever cada vez mais e por isso o futuro está diferente. Nesse sentido, vamos falar em todo o Brasil. Então temos uma economia que cresce, temos redistribuição de riqueza, temos uma população que cresce e com escala e temos acima de tudo penetrações de alguns serviços de telecomunicações muito abaixo daquilo que é o verdadeiro potencial da economia. Por isso, quando falamos de tsunami de dados, o Brasil vai ter o mesmo fenómeno. E por isso nós temos que preparar a nossa infraestrutura para poder atender a este aumento significativo de dados que vai-se verificar neste mercado tal como se está a verificar em muitos outros mercados. Talvez aqui até mais depressa porque o segmento jovem é um segmento muito grande e é aquele que cresce em termos de utilização digital aqui no Brasil.